Chega Vou-te procurar Cheio de estilo E uma esperança no olhar Tenho a sensação Que tu estás a chegar E esta grande emoção De te poder abraçar Chega Não me deixas mais Entrega Quero-te demais Morro de saudade Cada vez que tu te vais Chega Vem curtir o som Tu és o meu bombom Oh Agora Chega 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 Ao pé de mim Não me deixas Nega 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 Não sejas assim Ainda me beija 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 Até o fim Porque me cega 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 Alguém desse Chega Entrega A beija Chega Entrega A beija Chega Entrega A beija Como tu és Como tu és tão bela Só me apetece Beijar Chega Só mais um bocadinho Anda-me só mais um pouquinho Que eu quero-te aqui comigo Chega Não me deixas mais Entrega Quero-te demais Morro de saudade Cada vez que tu te vais Chega Vem curtir o som Tu és És o meu bombom Oh Agora Chega 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 Ao pé de mim Não me deixas Nega 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 Não sejas assim Anda-me Beija 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 Até o fim É porque Me cega Chega Chega Ao pé de mim Não me deixas Nega 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 Não sejas assim Anda-me Beija 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 Até o fim É porque Me cega 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 Alvita Assim Assim Chega Ao pé de mim Beija Chega 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 Entrega Entrega Beija Oh 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 Chega Chega Oh Oh Chega Oh Oh Chega Oh 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 Chega 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 Woo Chega 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 Obrigado.